Boruto, episódio 88, análise do episódio, um episódio fantástico, cheio de ação. Ah, Onoki, graças a Deus que tô tomando uma coça. Então, o episódio começa onde o anterior parou, com o nosso time principal capturado, a Vila da Pedra totalmente dominada, tudo normal, e Onoki só se decepcionando. O Onoki e o Kuo se encontram, e tipo, o Onoki tá meio que desolado, tá perguntando por que que eles tão fazendo isso, cadê os ninjas e tal, é tudo normal. O Kuo fala que ele está morrendo, assim como os outros, e precisam de corações humanos, é um pequeno sacrifício, mas faz o que, né? Sacrificar 5 pá, salvar 5 bilhões. O Onoki não concorda com isso, é claro, e acontece o que todo mundo previu. O Kuo, basicamente, trai o Onoki e vai assumir o controle de tudo. Oh, meu Deus, que previsível. Enquanto o Lorde Kuo e o Onoki metem um pé, o Shikadai salva todo mundo, com uma kunai, olha que coisa mais útil, uma kunai com explosivo, é claro, ajuda todo mundo. E o Shime se divide. O Boruto e a Sarada vão enfrentar a Kirara. Ela é bem, né, meio perturbada garota, hein? O Kanko ia ficar muito orgulhoso dela. E enquanto isso, a gente tem a luta fantástica entre o trio no Shikadishou, que pra mim, oficializou, hein? Esses três são sim o trio no Shikadishou, hein? Meu Deus do céu, que luta fantástica contra o Kokuyo. Falando sobre o Kokuyo, o cara é um tanque, hein? Não utiliza nem jutsu, mas em compensação, o taijutsu dele, ó, é top de linha. Muito forte ele, bem resistente também. E foi tudo tão estratégica essa luta. Bem interessante ver a fraqueza do Possessão das Sombras. Que pra variar, não pode utilizar essa técnica nas sombras. Olha que coincidência. A luta também, né, se passando naquela mina, foi bem legal. Lugar diferenciado. É, o Inodin utilizando seus passarinhos pra cobrir a luz, né? Pro Skadal utilizar também, bem legal ver. Eu também achei engraçado que pra vencer o Kokuyo, era necessário atacar ele duas vezes. Tipo um boss de videogame. Primeira vez tu usa o suco, depois tu usa a espada pra finalizar o carinha. A grande surpresa desse episódio foi o fato do Inodin, né? Utilizar a técnica de transferência de mente, bem legal. Um movimento bastante inesperado, que quase funcionou. Como não deu certo, o bichinho do Inodin teve que se sacrificar. Bem triste essa cena dele morrendo nos braços do Inodin. Faz tempo, né? Que bom, é emocional assim. Pode ser que eles consigam trazer o bichinho do Inodin de volta à vida. Ele ainda tá com parte da máscara dele. Não virou pó, sei lá. Tá com aquele treco de acotas e bum, ele volta. As últimas palavras do Kokuyo foram tocantes também. Falam lá que, ah, vocês têm corações, eu não tenho, sei o que, sei o que. Os Skadal falam um negócio tão esquisito. Shikadai fala que o jutsu de transferência de mente só funciona quando a pessoa tem um coração. Eu achei que era algo relacionado à mente, não ao coração, mas tá, né? Mais informação pra mim. Embora eu não tenha muito desenvolvimento de história nesse episódio, não fui enrolado não. Pelo contrário, cheio de ação. 10 barra 10, tá? De parabéns, né, Boruto? Tá ficando bom, tá ficando bom. Nesse episódio também teve um breve encontro entre o Konohamaru e o Mitsuki. O Mitsuki não deve dedurar o Konohamaru, não. Pode ser que o Konohamaru salve aqueles reféns que tão na vila ainda. Mas pelo visto, esse arco já tá acabando. Se eu não me engano, vai acabar antes do finalzinho de janeiro. Ou no começo de fevereiro acaba. Mas enfim, já tá acabando. Amém. Fiquem ligados que ainda hoje no canal vai sair um segundo vídeo bem legal. Isso eu tô animado pra vocês verem. É, vai ter votação, hein. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Comentem. Valeu, galera. Tchau, tchau.